Olá, estamos no ar com mais um Mundo UFG trazendo para você as notícias da Universidade Federal de Goiás, do Estado e também do país. A Prefeitura de Goiânia continua com a testagem ampliada para a Covid-19 na cidade de Goiânia. O objetivo é identificar pessoas acima de 12 anos de idade contaminadas pelo novo coronavírus e que estejam assintomáticas. Os testes são feitos na modalidade drive-thru, onde a pessoa não precisa descer do veículo para a coleta do material, mas também há tendas para atender pedestres que queiram fazer os exames. Na última semana de agosto, as regiões Sul e Campinas Centro receberam as equipes que estão realizando os testes. Mais de 34 mil moradores da capital já foram examinados. Destes, cerca de 4 mil foram diagnosticados positivo. A pessoa que testa positivo vai receber um atestado médico, vai passar também pelo médico, vai ter um atendimento, vai receber um atestado para que ela fique afastada do seu serviço durante 14 dias, evitando assim a transmissão da doença para os colegas de trabalho, para os seus familiares. Então, a partir do momento que ela se torna positiva, ela é orientada a ficar em isolamento social. E você tem alguma dúvida sobre a Covid-19? Recebeu pelo WhatsApp a informação de um medicamento que poderia ser a cura para a doença, mas ficou meio desconfiado. Saiba que o Centro de Informação, Pesquisa e Estudo pode te atender para que você saiba mais sobre a Covid-19 e também sobre o uso de medicamentos. A iniciativa é da UFG, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Como as pessoas podem entrar em contato com esse Centro de Informação, Pesquisa e Estudo? Então, esse centro a gente tem um site que pode consultar as principais informações, mas para responder as dúvidas, basta mandar um WhatsApp. É um pro 3209-6297. Certo. E que tipo de informação as pessoas têm acesso? Então, esse centro de informação, ele foi pensado para responder as principais dúvidas com relação a alguns problemas, principalmente com foco no uso de medicamentos. Mas agora, por causa da pandemia, o foco está sendo a Covid. Então, ela pode enviar perguntas com dúvidas sobre prevenção, sobre diagnóstico e tratamento, né? Então, a gente recebe dúvidas do tipo, eu estou me sentindo de determinada forma, isso pode ser o Covid? A gente não dá diagnóstico, mas a gente orienta a pessoa, né? Se existe uma possibilidade daquilo ser realmente um sintoma do Covid, como que ela deve proceder, né? E com relação ao tratamento, isso ajuda, aumenta a imunidade ou não, né? E essas coisas assim. A professora explicou que diariamente o centro recebe diversas dúvidas sobre formas de contágio e combate ao novo coronavírus. Boa parte delas não passa de boatos ou métodos sem a menor comprovação científica. Conhecimento científico no combate à fake news. Exatamente, é isso, sabe? É isso. Porque a gente tem visto circular vários tratamentos, né? Dos mais diversos tipos de tratamento, com promessas milagrosas de não adoecer, ou de se adoecer, se tratar fica bom. E o que às vezes leva as pessoas a cometerem alguns erros, né? Baixar a guarda e deixar de fazer aquilo que realmente até hoje se sabe, que da Covid, que é realmente que previne, que é o isolamento, usar máscara, lavar as mãos constantemente, né? Então, quando eu acredito que eu tenho uma cura, quando eu acredito que eu estou imune, porque eu estou tomando um determinado produto, eu baixo a guarda, né? Eu relaxo essas medidas, que são realmente as medidas que são realmente eficazes, né? E aí eu me exponho mais a mim, minha família, a contrair essa doença, né? Que é tão séria que a gente tem visto aí, né? Os danos que ela tem trazido. No dia 24 de agosto, o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus foi confirmado em Hong Kong. No dia seguinte, foram confirmados outros dois novos casos, na Bélgica e na Holanda, e isso acende um alerta. Aqui no Brasil, segundo o noticiado, há 20 casos suspeitos de reinfecção que estão sendo investigados. 16 deles estão em São Paulo. De acordo com uma infectologista, isso indica que o vírus deve continuar circulando por mais tempo, assim como acontece com outros, como a H1N1. Também, mesmo com o surgimento destes casos, há suspeita de que a imunidade de quem se curou seja transitória, mas não dá para afirmar que seja um padrão. Novos estudos estão sendo feitos sobre esse assunto. Hora de um rápido intervalo aqui no Mundo FG, mas em poucos minutos, estamos de volta com outras notícias da Universidade Federal de Goiás. O maior congresso acadêmico da UFG, o Compex 2020, terá, neste ano, uma edição totalmente digital. O tema será a inteligência artificial, a nova fronteira da ciência brasileira, e se você, estudante da UFG, quer apresentar algum trabalho, é bom se apressar. O prazo para inscrições de trabalhos vai até sexta-feira, dia 4 de setembro, pela internet. Acesse o site eventos.ufg.br, leia o regulamento, e confirme a sua participação neste evento. Para ouvintes, ou seja, para quem não vai apresentar trabalhos, as inscrições vão até o dia 14 de outubro. E você já ouviu falar em reitoria digital? Pois é, esse projeto, que nasceu em agosto do ano passado, tem a missão de aproximar a reitoria e a universidade de toda a sociedade de maneira rápida e moderna por meio dos canais digitais. A ideia da reitoria digital surgiu na esteira dos ataques às universidades públicas federais. Perante a isso, sentiu-se a necessidade de um processo mais intenso de voz institucional, mas também de escuta institucional. Além de ampliar a propagação de tudo que a universidade pública faz, e principalmente as ações institucionais que estão localizadas na agenda do reitor, da vice-reitora e dos pró-reitores, sentiu-se a necessidade de fazer um processo de escuta institucional que é muito propício através das redes sociais na internet. A reitoria digital tem perfis no Instagram, Facebook, Twitter e também um site. Além disso, a reitoria tem um programa de rádio semanal veiculado toda segunda-feira a partir das 8 horas da manhã e as lives com o reitor Edivar Madureira nas sextas, às 7 da noite. Essas lives são produzidas pela reitoria digital, mas conduzidas pelo nosso reitor Edivar Madureira que consegue então estabelecer um diálogo com os professores, estudantes, técnicos administrativos, enfim, toda a comunidade interna da UFG e também com perfis externos à nossa universidade, estabelecendo um diálogo não só com as pessoas internas, mas também com a sociedade de um modo geral. Um dado importante, desde o momento que o usuário entra em contato conosco até a resolução do problema, seja lá uma demanda, uma pergunta, uma dúvida, a gente tem 13 horas e 50 minutos de tempo médio de resposta. Não passa disso. Às vezes a gente consegue em 10 minutos, uma hora dar essa resposta, mas o nosso tempo máximo é 13 horas e 50 minutos. Com o retorno das atividades acadêmicas, os eventos online que já vinham acontecendo desde o início da pandemia tendem a aumentar. Isso pode ser muito bom, pois você poderá assistir a várias palestras num único dia sem precisar se deslocar. E para que ninguém perca as atividades de interesse, a SECOM UFG publicou um vídeo onde explica como divulgar um evento online junto com o link para que os interessados já salvem o compromisso em suas agendas. O vídeo está disponível no site da UFG e explica de forma detalhada como preencher a agenda de compromissos do Google, gerar o link e compartilhar junto com a divulgação da atividade. Quando a pessoa interessada clica no link, é direcionada para a sua própria agenda onde poderá salvar o compromisso que pretende participar. É uma dica bem legal, não é? E se você quiser saber mais, pode assistir o vídeo completo no site da UFG ou entrar em contato com a SECOM da Universidade. Vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre uma pesquisa da UFG que estuda os efeitos da vacina BCG na proteção contra o novo coronavírus. Eu volto em alguns minutos. O projeto UFGID realizado pela Universidade Federal de Goiás em parceria com a Associação de Egressos e Egressas realizou na última semana mais um sorteio de equipamentos de informática que estão sendo disponibilizados para alunos de baixa renda acessarem as aulas online. Mas atenção, alunos que foram contemplados pelo programa. Há um prazo determinado para que seja feita a retirada do equipamento. Caso perca esse prazo, o contemplado volta para o final da fila. Os nomes sorteados no segundo lote que entrega 83 equipamentos têm até o dia 2 de setembro para fazer a retirada. E aproveitando esse assunto, esses equipamentos que estão sendo doados ou emprestados aos alunos chegaram na UFG através de doações. Então, se você possui algum tablet ou algum computador que não usa mais ou mesmo peças e periféricos usados, mas em funcionamento, tudo isso é muito bem-vindo no UFGID. Agora, se você não possui nenhum equipamento mas quer participar, entre no site ufgid.ufg.br e veja como contribuir. O objetivo é disponibilizar 5 mil equipamentos para que alunos de baixa renda possam acompanhar as aulas online do semestre letivo que foi retomado no dia 31 de agosto. E tem mais notícia boa sobre o UFGID? Sim, tem mais notícia boa. Olha só, a Receita Federal também entrou no programa e fez a doação de 597 celulares e smartphones apreendidos durante operações da Delegacia da Receita Federal em Goiás. Esses aparelhos são oriundos de importações irregulares e vão ajudar esses alunos que não possuem esses equipamentos a acessarem as aulas online. E olha só, uma pesquisa da UFG pretende investigar os efeitos da vacina BCG contra o novo coronavírus. A vacina BCG normalmente é aplicada em crianças para prevenir a tuberculose. Agora, esses estudos usam o imunizante em profissionais de saúde para verificar a capacidade de proteção contra a síndrome gripal. Então, a expectativa é que a vacina BCG induza uma resposta imune que possa diminuir os agravos da doença. Que a gente não tenha morte de profissionais da área da saúde, que eles não sejam hospitalizados, que eles consigam lidar de maneira menor o próprio corpo deles, consigam lidar de maneira melhor quando eles entrarem em contato com o vírus da COVID-19. Talvez seja importante também reforçar que essa pesquisa ela está em andamento, né? E que isso não gere uma expectativa ou, sei lá, uma busca pela vacina assim como aconteceu com outros medicamentos. Sim, sim. Não, nem deve, né? Isso é uma hipótese de pesquisa que precisa ser avaliada, ser comparados os dois grupos. Vai ter um grupo de profissionais da área da saúde que não vai ser vacinado e vai ser acompanhado dentro do mesmo período, dentro do mesmo hospital e um grupo que vai ser vacinado. Então, só no final, quando comparar os dois grupos que estavam expostos aos mesmos pacientes de COVID-19 no mesmo ambiente, é que nós vamos saber se realmente a vacina BCG induziu proteção ou não, ou melhorou os agravos da doença ou não. Só no final. A pesquisa está em fase de recrutamento de voluntários e aguarda a liberação de recursos para iniciar os testes. Tão breve seja liberado esses recursos, a pesquisa deve se desenvolver até o primeiro trimestre de 2021 e já tenha resultado. Antes de encerrar a conversa, a professora e pesquisadora Ana Paula falou como a pandemia acabou impactando de forma positiva à comunidade científica. Foi uma oportunidade para fazer a comunidade como um todo, sem ser o cientista, entender a importância da ciência, a importância dos pesquisadores e ajudou também a integração da pesquisa no mundo todo. Porque hoje eles procuram os pesquisadores brasileiros para testar as vacinas que foram feitas fora do Brasil, os pesquisadores brasileiros que estão tentando fazer alguma vacina fizeram colaborações também internacional. Então, eu acho que foi uma oportunidade ímpar, inclusive de financiamento na pesquisa e, por exemplo, no Brasil, que o financiamento para a pesquisa no Brasil estava paralisado e, infelizmente, por causa dessa pandemia, teve que se apressar e se trocar políticas de financiamento e várias pesquisas acabaram sendo financiadas. Agora é torcermos para que, na pós-pandemia, esses investimentos e reconhecimentos à ciência e pesquisa brasileira continuem. Bom, o Mundo FG de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e companhia. Lembrando que, de segunda a sexta, estamos aqui a partir das quatro da tarde trazendo conteúdo e informação. É sempre muito bom ter você conosco. Um abraço e até a próxima. Mundo FG Obrigado.